Eita, ele tá atacando o Village, mano! Eu sei... Mano! O cara é louco, velho! Mata ele, né? Nossa, olha o som que ele matou! Quem foi que... Fala, pessoal! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque você está com Hora Vaga, mano, Miguel! É isso aí, galera! Estamos fazendo aqui hoje um pequeno vlog, galera, porque hoje nós vamos dar início, se ajeita no sofá, mano, Miguel, poxa, cara, sabe nem se comportar perante uma câmera, mano! Mas vamos dar início novamente à série Super Mods, galera! Estamos aqui na nossa casa hoje, na nossa varanda, e nós vamos agora encerrar aqui o vlog e vai agora para o vídeo, galera! Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, é isso aí, valeu! Fala, pessoal! Vamos lá, vamos agora, galerinha! Para vocês que não sabem o que está acontecendo agora, que perdeu as lives, streams do canal Hora Vaga, eu quero mostrar a vocês... Eita, quero mostrar a vocês hoje o que é que foi que a gente fez, mano! Poxa, foram duas lives para a gente construir a nova casa youtuber da gente, infelizmente a gente caiu em um mapa que neva bastante, né? Então a gente está... mas está tranquilo, está beleza! Todos esses villages que estão aqui, pessoal, foram villages que foram os participantes da live que pediram o nome de vocês e a gente colocou a Sabrina, o Mateus, o Vordex... Bom, tem uma galerinha aí! Galerinha, vocês não sabem qual mod que a gente trouxe hoje, mano e deu! Rapaz, primeiro eu vou mostrar o meu quarto e o seu... Ah, verdade! Vou mostrar como é que está a nossa nova casa youtuber, mano! Não, peraí! Primeiro é para a gente começar pela porta, mas beleza! Não! Primeiro o banheiro, galera! Está aqui! E toda a vida que eu entro dentro do banheiro, buga! Por quê? Porque eu não consigo me ver no espelho! Eu descobri que eu sou um vampiro! Tá aí, só consigo ver tudo que tem lá! E aqui está o meu quarto! Que quarto bosta! Não, o meu quarto está muito legal, bem suave, bem tranquilo! Quando eu quero dormir eu fecho as coisas, ó! Lembrando, galera, que a gente está usando aqui dois mods hoje! Quais são os mods, mano, Miguel? Primeiro é o Furniture Mode e o segundo é o quê, mano? Não, o segundo não fala ainda, mano, Miguel! Esses mods agora que vocês estão vendo aí, ó! Ainda bem que eu não falei! Com esses móveis, com esses... Esses toads aí que correm, será que não é o nome disso? É o Furniture Mode! É o Furniture Mode! Mas, ele mudou! Por que o Furniture Mode, ele mudou? Porque estivemos na versão 1.11.2... Verdade, galera! Eu esqueci de mencionar! É... A principal característica da nova... Da série, do retorno da série! E a principal característica é que agora nós estamos usando os mods da 1.11.2, né? É isso, mano, Miguel? É, tá passando rimeiro aqui. Ó, aí tá o quarto do Mano Miguel com alguns dinossauroszinhos. Eu não sei por que tem esses dinossauros aí. Deve indicar alguma coisa... Um biscoitinho no pote! Não podia faltar. O Mano Miguel também colocou aqui na casa dele um pula-pula. Pra bater a cabeça. Tá vendo? Deve ser porque ele é leque. E tem também um fóssil aqui, velho, de algum dinossauro que eu não sei qual é. Ah, tem um fóssil aí também. Bom, galera, estamos aqui agora na parte de baixo da casa. Aqui está... O sofá e uma TV. Tem vários canais aí, ó. O que é isso? Ah, que se ficou passando aí vários... Não, tá fazendo um barulho. Isso é a televisão? Por que você quebrou a televisão, velho? Que... Que barulho é esse? A televisão explodiu, gente. Meu Deus do céu. Parou, parou. Galera, aqui é a parte de fora da casa. Olha só o meu shader. Isso como é ca... Ah, meu Deus, eu tô preso. Isso é você colocou. Eu vou pros villagers não fugir, mano. Ó, Mano Miguel, já põe de dia. Essa casa aqui vai ser desmanchada, tá, gente? Não. É, foi o Mano Miguel que fez uma bosta aí. Tira a neve, bora. Tira a neve, meu Deus, tá nevando. Galera, esse shader eles é muito, mas muito pau, gente. Ninguém tá na estrada, tá, gente? Assim, tem uma estrada aqui, mas... É, tem uma estrada, mas como tá nevando... Bom, galera, aqui é a parte da cozinha, a parte de jantar, quer dizer. E aqui é a parte da cozinha. Que tem mais aqui um biscoitinho no pote. Tá aqui as pias, geladeira, tá tudo aí, gente. Tá muito legal. Muito da hora ficou a nossa nova casa de youtuber. Nós se mudamos, na verdade, né? É isso. A piscina, nós mandamos construir uma piscina bem parecida. Eu acho que talvez seja até a mesma. Tem um trampolim aqui, meus pais, vamos lá. Bom, só que agora aqui, ó, aqui tá os nossos chuveiros. E aqui está uma churrasqueirazinha bem da hora, bem legal. Bem show. E ali está a nova casinha do jumentinho Gameplay. Olha. Tá ali, ó, a aguinha. Deixa ela aí, boy. Tranquilo. E colocamos também um pula-pula que tem de novo o Fortuny Mode. Fortuny Mode? Fortuny... Furo no Turing. É o quê? Sei lá, o mano Miguel tá aqui. Nossa, tô pulando alto, velho. Deixa eu ver se eu caio dentro da piscina. Não caí. Quebrou a perna, morreu. Galera, eu coloquei tochas do lado da piscina. Por quê? Porque tava... Estava... Estava aqui, pensando... Caraca, tava congelando a água, beleza? Galera, mas o mod que a gente tá trazendo hoje... Quem sabe que carrinho é esse? É, bom, eu acho que vocês conhecem esse carrinho aí. Eu tenho uma olhada. Eu tô perdido aqui, eu não sei o que é que eu faço. Como que sai daqui agora? Você aprendeu aí as coisas? Tem que quebrar lá, o mano Miguel. Eu não vou quebrar não. Eu quebro, eu quebro. Tá bom, vocês querem sair, vocês saem, tá? Eita, dá uma arruma de merda que eu tô fazendo. Mano Miguel, vou mostrar agora. Não, peraí, mas... Vai, vamos, mano... Você vai se perder na casa, mano. Mas para eu tô aqui, eu lembro da... Vem, vem, pô, vem. Não, queira, não. Beleza, eu vou sair aqui do carrinho, galera, porque eu vou começar a mostrar pra vocês. Vamos lá, mano Miguel. Vamos lá. É a sua vez agora. Não, vamos lá, velho. Cadê? Mostra aí. Galera, nós estamos trazendo hoje o mod... Jurassic Craft. Jurassic Craft, mano. Que é o mod de Jurassic Park no Minecraft, eu acho que é isso. Ó, vamos lá. Vamos lá, qual vai ser o primeiro? Eu tô fazendo esse carrinho, como vocês viram aí. Olha. Que dinossauro é esse? Esse aqui é o Velociraptor? É, peraí. É o Velociraptor? É o Velociraptor. Eita, ele tá atacando o Vila de mano. Eu sei... Mano! O cara é louco, velho! Mata ele, velho! Nossa, olha o soco! Ele matou! Quem foi que morreu? Mano Miguel, escolhe outro. Escolhe outro, mano Miguel. Vem cá, mano. Eu tô com medo agora. Vou botar o tiranossauro aqui, ó. O tiranossauro, mano! Cara, esse mod tá muito da hora. Põe uma cela nele, mano Miguel. Eu quero sentar nele. Não tem como pôr uma cela nele. Meu Deus, eles vão desmanchar tudo. Eita, eles estão bac... Matou, velho! Vamos pegar. Gente, o tiranossauro... Sai dai dai dai! O tiranossauro... Menino, não sai não! Vamos pegar a carne desse bicho aqui, mas para. O interessante nesse mod é que quando você mata um dinossauro, você pode pegar a carne dele. Vamos colocar aqui um triceratops. Ó, o triceratops agora. Eles vão batalhar, hein? Gente, e a versão da 11, 1.11.2... Já vei. Tá muito mais legal de brincar. Tá muito puxado mais pra o realismo. Vem, mano Miguel, põe outro dinossauro, né Miguel. Ele fica parado ou sara, ele fica parado. Peraí que deu um legzinho aqui. Olha, é uma bostinha que anda. Olha, que bonitinho, velho. Agora os gilimos aí, ó. Uns gilimos aqui. Ah, esses aí são... Eles são os pacíficos. Eles não são carnívoros. Agora uns gilimos esse bicho aí, ó. Eita, esse aqui é venenoso e carnívoro ao mesmo tempo. Ah, eu não tô vendo nada mais, Fyder. Eu fiquei cego. Não sei nem o que tá acontecendo. Vai, vai. Vem, põe outro, ó. Matou o triceratops, velho. Não tá rápido. Ó, o bichinho lá entrou dentro da piscina. Foi, foi não. É o Lully. Ele se deitou, galera. Olha como é legal, ele se deita, ó. Agora eu vou colocar o outro. Ah, ele foi pra piscina, saiu. Nossa, deu um leg aqui. Já sei que é grandão. Olha o tamanho. O meu PC travou. O meu PC desligou. O PC do Mano Miguel acabou agora com tudo. Caraca. Olha, como é o nome desse dinossauro, Mano Miguel? É, Brachiosauro. O Brachiosauro, mano. Deixa eu ver, como é que pega o Mano Miguel? Clica nele com... Não, vai nos ovinhos, é? É. Só tem qual? Velociraptor já foi, Tiramossauro já foi. Já acabou todos os dinossauros. Já foi todos os dinossauros. Pessoal, é o seguinte. Além dos carrinhos, nós temos alguns CDs, nós temos algumas... As plantas, né, que são lá. Então dá pra vocês brincarem muito, galera. Além disso, tem uns fósseis também. Se você for no modo sobrevivência, eu acho que é sobrevivência, né, Mano Miguel? Eu acho que é sobrevivência, né, Mano Miguel? É. Isso aí. Eu acho que se for no modo sobrevivência, dá pra você juntar isso aí. Tem umas máquinas que conseguem desfossilizar eles e trazer eles à vida. Bom, está aí o nosso T-Rex. E também o nosso Brachiosauro. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não, peraí, mas mostra as máquinas aí. Tem máquinas também? Tem o negócio de laboratório pra fazer as coisas. Espera aí, galera. Espera aí. Ah, tá. Deve ser aqui. Ó, tem todas essas coisas aqui, ó. Aqui são as carnes dos Tiramossauros. E aqui são os brinquedinhos, mano. E ainda lá há uns quadros, ó, falando de todos os dinossauros que tem. É, e aqui tem as máquinas. Todas as máquinas. E aqui um monte de blocos novos. Um monte não, né? Alguns blocos novos com alguns computadores, máquinas e tudo mais, galera. Dá pra você se divertir e fazer algumas e várias séries. É, eu vou sair daqui porque esse dinossauro vai acabar com tudo. Ele tá matando todo mundo. E eu tô com medo já de morrer aqui, velho. Galera, é o seguinte. O vídeo foi bem curto. Mas, na verdade, era só pra mostrar aí que foi muito da... Olha aqui o Bracken. Olha, gente, ele deitou. O cara tá deitado. O cara tá de boa. Se levantou. Eu queria poder montar nele, velho. Será que eu podia ficar em cima dele? É, não posso. Muito gigante. Ah, mas era pra poder, mano. Ficar montado em cima dele. Bom, já é bonito. Imagine só com shaders. Olha aí, galera. Estamos vivendo os tempos do Gilosauros de novo. O T-Rex nem se mexe com o outro, mano. O grandalhão. Bom, galera, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E não esquece, galera, divulga o canal pra toda a galerinha aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtido a nova casa youtuber aqui minha e do Mano Miguel. Então é isso aí. Até a próxima e fui! Se despeje, Mano Miguel. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, o link do mod vai estar aí na descrição. E é nóis. Valeu. E fui, galera. Tchau. É isso aí, galera. É verdade, gente. Esqueci os links do mod do Forge. Dos dois modos do Forge e dos shaders. Vai estar na descrição, beleza? Valeu. Até a próxima. Fui! Fui, galera!